Oi, oi pessoal, hoje eu vim trazendo um vídeo de terror, então se você dorme sozinho e você tem medo dessas coisas, eu aconselho você não assistir o vídeo, certo? Essa foi uma teoria inventada por mim, então se você quiser contar, coloca os créditos, por favor. E vamos lá, se inscreve no canal e ative o sininho, e também dê o like se você gosta desse estilo de vídeo, beleza? Bora! Bom, eu já avisei, agora se você quiser continuar no vídeo, por conta sua. A Peppa Pig, na verdade, é um desenho que eu assisti muito e até hoje eu assisto porque eu gosto, mas depois dessa teoria eu fiquei com o pé atrás. Bom, quando eu comecei a desconfiar desse jogo do Roblox, foi quando eu vi uma teoria no TikTok, que dizia que, na verdade, a Peppa Pig que a gente assiste é uma clone da Peppa Pig verdadeira, porque a Peppa Pig verdadeira é essa que tá aparecendo na tela e ela está trancada no quarto desde que ela nasceu, porque o pai dela teve a brilhante ideia de deixá-la trancada por ser deficiente. Então, a mãe dela, pra não ficar sozinha, pra querer ter uma filha, ela teve a Peppa que a gente conhece, mas a verdadeira Peppa, na verdade, tá trancada no quarto, né? E bom, pessoal, como vocês podem ver aí na foto, ela tá na janela e não faz o menor sentido ter outra Peppa na janela, então as pessoas inventaram essa teoria que pra mim faz muito sentido. Agora, minha teoria. Bom, pessoal, esse jogo da Pig não faz nenhum sentido porque a Peppa Pig tão feliz que a gente sempre assiste viraria um jogo de terror. Então, eu parei pra pensar, e se a Peppa verdadeira, sim, aquela que tem deficiência, na verdade, for a Pig do Roblox? Talvez ela se cansou, se cansou de sempre ser mal amada, de ver os irmãos recebendo o carinho que ela nunca teve e decidiu se vingar. É, pessoal, eu acho que isso faz muito sentido. Eu tava vendo assim e do nada eu falei, faz todo sentido e decidi trazer aqui pra vocês. Mas, claro, pessoal, sempre vai ter uma outra teoria e tem várias teorias sobre a Pig, tem muita teoria legal, só que essa fui eu que pensei e, gente, na minha opinião faz muito sentido. Se você também acha que faz muito sentido, coloca aqui nos comentários. Bom, pessoal, este foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E, bom, pessoal, se inscreve no canal, porque eu sempre tô trazendo vídeo novo aqui e a gente já tá batendo as metas dos inscritos, beleza? As metas de inscritos e é isso, pessoal. Bom, eu fiquei meio chocada com a teoria do desenho, então eu trouxe a do jogo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.